Segura, moleque! Segura, bebê! Peraí, 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 que tem sirene ligada, sirene tá ligada. Ah não, passou batido, vambora. MK! Mica! Vai! Vou passar de fome então! Sei que a plataforma vai tremer, sei que vai ser mó decepção. Pra ter um ano e todo, sua paixão vai me perder, mãe. Calma aí! 365 pra correr. E logo no final cês querem falar de mim. Agora aqui nós solta a bênção de viver. Aqui, ó, tem que seguir esse capa. Mano, tem que seguir esse uno aqui, ó. Tem que seguir esse uno. Esse uno, ele... O bagulho tá louco, a mulher tá ligando aqui. Eu não... Ei, peraí. Peraí, segura aí, segura. Quer vender a buzina? Você não tá vendo que o uno tá me dando perdido? O uno tá me dando perdido. Vem cá, vem cá. Vem cá! Ó o uno. Ó o uno aí, ó. Esse uno aí tá turbinado. Peraí que eu não vou colocar a música. Ô, peraí, parça. A mulher tá ligando aqui. Ô, peraí! Ô! Vai deva... Mano, o cara não para por nada. O cara é doido. O cara não para por nada. Da hora, parceiro. Ô, eu tô seguindo o uno aí. Tá indo pra indicar? Tô. Ô, mano. Aê! Cadê? Não, peraí, parça. O uno tá me dando perdido. Eu não posso tomar perdido de uno. Nossa, mano. Ô, aqui não vai tomar perdido de mob, não, pai. Aqui não vai tomar perdido de up, não. Ok. Ô! Da hora, parceiro. Ô, pai. Eu tô na live, caralho. Nós tamo on. Ó, vamos lá para o MK? Vamos. Cadê a live? Tá on ou não tá? Agora. Nós tá te acompanhando. Vamos, vamos. Aê! Número um do Spotify. É o líder, cara. E do YouTube. É a Love Funk. Ó, vira a direita ali, ó. Vambora. É o líder. Aê, MK, MK. É o líder. Eu desejo delas. Vai, puxa. Tem ordens. Aê, bololô. Tô com seu filho aqui, hein? O cut. É sempre assim. Posso até sair sozinho, mas sozinho não vou. Trampar sempre, machigando das grandonas que o Mike gosta. Enquanto eles lançam carro, não é ronca de ele. Coa boi, quis conhecer as alturas e nas alturas. Eu desço. Desce e bola pra nós. E aí, MK. E aí, MK. E aí, MK. E aí, MK. Adora por noitado, procuro na rua. Eu sou cachorro, nato, bebê, atura, eu sou. Tu bola rocando com as fãs e do olifão. Nós caminemos, só mil bachitos, só roubar no Instagram. Vambora, filha. Vambora. Ali, babai e os 40 meira, né, lá do Brasil. Bem-vinda, bebê, tá com a topa da rocadil. Ó, Valeta. Olha. Olha. Eu e o Mikael, pai. Dá um salve, cachorro. Ah, não, não perdoe essa, não. A buhé tá ligando aí, pô. É, 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 é. Pera aí, amor. Pera aí, pera aí, meu. Como é que você vai tirar uma foto? Aê, vamos invadir. Tô louco. A mulher tá ligando aqui, mano. O que é isso? 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 Que bom,放é, Devonta aqui, parceiro Que é rapidão Vamos embora Vamo embora Vanta na mais ai Pra ficar imitando? É, tá, daqui ah Descanso Solta a cachaça ai Vambora, Bil Vem tá louco Vem tá smiling Não pode nem ouvir o som em casa Aquela mulher briga com você Não tem privacidade Você é casado? Vai não Eu quero a dose Dose do que? Jack Denos Evolution Cadê ele? Ele tá lá? Vou lá agora Vou para agora Vamos ver a nós Bora vir O bagulho tá louco aí, mano Certo? Nós tá com os gravatas aqui, ó Equipe de segurança Aí Dá uma dose aí de É Jack Ultra Jack Ultra com energético de alienígena Pera aí, parceiro Ninguém tenta nada no carro, hein, mano Eu tô louco, tô lá Vai dar um salve aí Vamos, meu Vai cair Vamos embora, pai Vamos embora Vamos embora Vamos embora Bora, bora, bora Vai cair, pô Bora, bora Bora, bora Bora, bora Olha o fim do bio Bio, 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 bio Vai É o segurança É a equipe aí que tá levando o carro Não, era, pai Dá um cigarro aí, parceiro Dá um cigarro aí, parceiro Aê Ô, me caia É a equipe que tá levando É a equipe Não, pai Não, ô Aqui, viu Oi, viu Oi, viu Ô, pera aí Vou pôr na porta do bar lá Sim, vou ver Sim Dá meu, dá meu, dá minha catua Vem, pai Vou pôr na porta do bar lá Aê, filho do bio Vambora Aê, filho do bio Pega aí, filho do bio Sério, parceiro Nóis, demônio Salve Dá um salve aí Segure aí Alemão tá menininho Vai cair, viu Vai cair Só pra avisar O homem tá dando trabalho aqui Rapaz Pega meu carro, Miká Pega meu carro Pega meu carro aí Cadê o bolete o homem aqui Pode entrar em chinelo Pode não, pai Pera aí, deixa eu ver Esperando pra chegar Ô, pai, ô Libera o camarote Vai cair hoje, hein Você tá perdido hoje, Miká Aê, dá meu telefone aí Pegaram o carro também Vai cair, só pra avisar, viu Vai dar trabalho Aê, o homem tá mamado, tropa Vai dar bolete, hein Caramba, mano Vai dar bolete, o homem tá menininho Vou derrubar o homem Aqui, brota, brota, brota Aqui, ó Quer pegar a camiseta Tá do ar, parça Pega a camiseta lá Pega a camiseta lá Ô, mano Eu quero lá no fluxo lá, pai Tá, mas não pega no camiseta Eu quero lá no vulco-vulco, entendeu Vou passar o troco aqui primeiro Certo, Miká Eu vou derrubar você hoje, filho Será, pai? Eu quero ver se é isso mesmo Brizola e o Igor já derrubei Não, pai, você é louco Brizola é meu fiote Ô, manda um direct pro Brizola aí Derrubei o Brizola foi seis vezes E aí, parceiro? Não tem nada Vai cair Chegou o líder Pai tá off Peguei pra tu lá Segura aí, pai Desculpa aí Segura aí Segura aí Liga o Brizola aí Eu derrubei o Brizola já quatro vezes Acho que foi seis vezes, velho E aí, Líder, vai dar ruim Não, pai Que você tá morto hoje E aí, quem vai derrubar quem aí? Hoje eu vim na busca hoje Pô, alemão, e aí? Vai ou não vai? Ah, cadê? Ah, vambora, pai Vambora, pai Deixa bem que você é um Que derruba os outros Vai cair, vai cair É, robocop O homem tá pior que o velho Tá parecendo o meu pai, velho Torra Aí, fala com vocês aí que estão online Vamos no papo Vamos no que é, ô Já derrubei o MK três vezes O Brizola oito Não, vocês é tudo meus piote Vamos respeitar o líder Nossa, ele deu golão O que? Cadê você? Eu tô gostando aqui não, pai Não tô gostando não Aí, na moral Todo respeito aí Tá muito devagar aqui, pai Quero ir pra pista Pra pista Aqui tá devagar Vamos pra palha Aqui tá Aqui tá muito devagar Não, não quero saber street fight Vambora Oi, MK Aqui tá devagar, pai Cadê? Pai, eu sou o líder Eu sou o rei da revoada A coroa tá pra um lado Tá pro outro Mas o bagulho é o seguinte Aqui é eu, pai Na cachaça aqui Não, pera aí Aí, pega o Mozart E o cabrunco aqui Qual que é o cabrunco? O mais forte é esse aqui Cabrunco? O homem que eu acho Tá doido, né? Cabrunco, cabrunco Solta Não Abre Já tá no jeito Ótimo Aê Vim na casa aqui do MK hoje Derrubar ele Aê A gente tem que respeitar o líder Aqui já passou todo mundo O maior brisola O alemão Derrubou todo mundo Oxi, oxi, oxi Aê Pai, o brisola é meu fiote O brisola não é a coisa Nem vai beber mais Ó, o brisola, o MK Os caras é meus fiote, pai Ó, eu não queria falar não Mas derrubou o MK já Quem derrubou? O alemão? Falta muito ainda, pai Vamos lá na pista Como tá a pista? Vamos lá na pista Não, não, não Pera aí, pai Que eu vou falar a verdade aqui, ó Ó, vira o MK Aqui, tá vazio, MK? Vamos lá do outro lado É aqui a pista Ah, então vamos lá na pista, pai Não, aqui não tem copo não Aqui tá, tá ice, pai Vambora Vambora, segue o líder Não cai nunca Aqui não cai nunca, pai Aqui não cai nunca Pode vir em você O brisola é meu fiote Eu derrubei ele É um papo de nove e meia já Você? Manda direita aí pro brisola aí Fala que eu tô esperando ele De novo, revanche Vambora Uh, uh, uh Ô, vambora Onde que é a balada aqui, pai? Ô, pai Eu quero saber onde que é a balada Ô, onde que é o palco aqui? Onde que é a balada? Você vai cantar o set hoje? Vou agora Você vai mandar o dia colocar agora? Vamos lá, então Vamos lá Quanto que é essa dose aqui? Pera aí Quanto que é essa dose aí? Ah, você tá pra cima, vida Quanto que é essa dose aí? Vai, tá pago Tá pago Tá pago Zerou, pai Obrigado, viu? Tem caixinha Ainda foi com a caixinha Ai, tem troca aí, né? MK Vamos lá Vai, pega todas as pingas aí Vamos lá, vai Vocês vão ver agora Vocês vão ver Libera o palco aí Libera o palco aí que você vai ver agora Nossa Vamos embora Não bate Tá pô Ursinhos carinhosos Ô, quem que tá cantando aí no palco? Qual que é a atração? Você vai cantar agora Eu vou cantar agora Eu vou invadir o palco É com vocês No palco Pera aí O líder O palco Balvin tá louco Aê, eu vi É, quer cantar? Vamos embora É, meu Deus 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 É, bote na QG Tá com nós mesmo, pô Coloca minha música aí, pai Coloca minha música aí, pai É Oi, né Are you Oi, né Ifпер É, meu Deus É É É É Hoje Volta É Ó É É Ó O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?